A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte prorrogou as inscrições para o projeto Extensarte. Confira mais informações com Penelope Dias. A Proex, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, em parceria com a Paróquia de São José, através do projeto Esperança, oferta oficinas culturais para a comunidade acadêmica e a comunidade de fora também. São aulas de teatro, aulas de balé, aulas de flauta doce, dentre outras atividades. E a Alisson Dantas vai contar para a gente como faz para participar. Seja bem-vindo, Alisson. Agora eu quero saber, quem pode participar dessas oficinas? Então, as atividades são abertas para toda a comunidade que tem interesse em participar. Por se tratar de uma ação de extensão, então o envolvimento realmente é direto com a comunidade. Serão oficinas de dança, música e teatro, coordenadas pelos profissionais da universidade, juntamente com os bolsistas. É uma parceria UERN, Projeto Esperança, que visa justamente ampliar as ações da universidade, junto com as do projeto. Para participar, onde que a pessoa pode fazer a inscrição? Isso. As pessoas interessadas podem estar procurando a sede do Projeto Esperança, que é ali na Rua Venceslau Braz, coladinho com o Instituto Amantino Câmara. Também ali, vizinho à Igreja de São José. É um espaço bem conhecido, então quem tem interesse vai lá na sede do projeto, faz sua inscrição e a partir do próximo dia 11 de junho, que é o momento onde a gente vai iniciar as atividades, eles estarão participando conosco das ações. Existe alguma faixa etária para determinada atividade? Existe sim. Nós temos, para as atividades de dança, por exemplo, nós temos crianças que poderão participar e se inscrever entre 13 e 8 anos de idade, que é o balé infantil com a professora Natália Negreiros e os seus bolsistas. Para as atividades de teatro, nós temos crianças a partir de até 12 anos de idade. Elas poderão estar participando também. As oficinas de música, nós teremos crianças entre 10 e 11 anos, que poderão também estar se inscrevendo e participando das oficinas. Agora eu quero saber, qual a importância da universidade ofertar essas atividades culturais? De grande importância, sim, tendo em vista que a universidade também tem a sua função, ofertar atividades para a comunidade. Então, fazer com que todo o trabalho que é estudado, que é experimentado, que é criado, elaborado e pensado dentro da instituição, é levado para fora, para a comunidade. Então, isso se dá de forma bem importante. E se tratando também de parcerias externas, constituições externas, que fazem também trabalho com a comunidade. Então, daí a grande importância dessa relação UERN, PROEX e Projeto Esperança. Agora, chama o pessoal para fazer a inscrição e participar mesmo das atividades. Então, venham participar conosco até o próximo dia 8 de junho, fazer sua inscrição, participar das atividades de dança, música e teatro promovidas pela UERN e Projeto Esperança.